Música Nosso estudo será coordenado pelos amigos Márcio Torres e Sérgio Bebiano. Quem quiser fazer perguntas, levante a mão que os voluntários providenciarão o papel e caneta. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, você que trouxe seu livro, possa acompanhar, nós estamos no capítulo 24, a página hoje é a 218, os itens 13, 14, 15 e 16, o título é A Coragem da Fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições. E mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo o mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la. Mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina. Dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, o reconhecerá diante de seu pai, que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo. Enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente, trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Assim o será com os adeptos do Espiritismo. Uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e a aplicação da do Evangelho, é a eles também que se dirigem às palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Para os esclarecimentos, Sérgio Pebiano e Márcio Torres. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer, uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa abençoada, nessa casa de paz, de amor, de caridade, para mais uma noite de estudo, principalmente desse estudo de hoje, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro que nos dá um norte a ser seguido, que nos dá o caminho realmente certeiro de tudo o que a gente tem que fazer para que possamos ser pessoas de bem, para que possamos realmente encontrar a felicidade eterna. Eu quero aproveitar também para aqui cumprimentar as pessoas que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Agradecer também a presença do nosso companheiro, Márcio Torres, que está sempre conosco aqui como voluntário nessa casa. Eu vou estar passando para ele, ele vai estar fazendo uma explanação do texto lido. E depois nós vamos estar aqui respondendo as perguntas de vocês. Nossos voluntários estão nas laterais aí, vocês podem fazer as suas perguntas, basta levantar as mãos. Nós já temos alguns aqui que já foram feitas ali na nossa caixinha de perguntas, de sugestões também. O que importa aqui hoje é que nós saímos daqui sem dúvidas, isso é o mais importante. Então, vamos estudar e abrir as nossas mentes, mas principalmente abrir os nossos corações para esse ensinamento aqui tão importante da nossa doutrina. Bom estudo a todos nós. Obrigado, Márcio, mais uma vez pela presença, fica à vontade. Eu é que agradeço. Boa noite, pessoal. É com muita alegria, mais uma vez, né? A gente está aqui para trabalhar um pouco sobre o Evangelho do Mestre Jesus. O título, Coragem da Fé. Primeiramente, a gente tem que pensar na fé. O que é fé? Fé é o acreditar, seria. Fé não é simplesmente acreditar, porque acreditar é quando a gente dá crédito. Uma pessoa fala, eu dou crédito naquilo que a pessoa falou e eu pego aquilo como uma verdade. Ou eu entendo que é dessa forma. O que seria mais legal. Fé vem do grego, fidelis, que quer dizer fiel. Fiel ao que? É. É a mesma coisa eu virar para vocês e falar assim, ó, essa água é benta. Quem beber dela vai se curar. Vocês me dão o crédito da palavra e vão acreditar que a água pode curar. E talvez cure, porque a pessoa está tão focada no crédito, que ela mesma se cura e acha que foi a água. Mas se eu falar com vocês, isso aqui é um copo de água que vai simplesmente matar a sede de vocês. Vocês concordam que isso é um copo de água que pode matar uma sede? Então isso é fé. Porque vocês sabem que é. Vocês reconhecem que é. Então a fé espírita é uma fé raciocinada. Ela nos leva à lógica. Ela nos leva à origem. E ela também é uma fé baseada na ciência e na lógica. Então, quando a gente fala de fé, a gente está falando de quê? A razão me leva a dar crédito. A razão me leva à lógica, ao raciocínio de que existe uma verdade. De que existe um porquê. Que existe um funcionamento. Baseado em quê? Baseado no amor. Baseado num Pai de justiça, caridade, perdão e benevolência. Num ser perfeito, que é o nosso Pai Celestial. Porque tudo aquilo que for contrário a isso, não pode vir dele. Então quando a gente fala assim, existe Deus? A minha inteligência, a minha lógica, o meu raciocínio, diz que sim. Por quê? Porque a criação é perfeito, o universo é perfeito. Pela obra se reconhece o autor. A harmonia de como tudo funciona, me dá a entender que existe um coordenador de tudo isso. Porque isso não poderia ser aleatório. Isso não poderia acontecer ao acaso. E se for o acaso, o acaso é Deus. Então isso é fé. Então isso é fé. Me pedindo que eu tenha a coragem de vivenciar aquilo que eu já sou e aprendi. é vivenciar mesmo, é exemplificar, é estar pronto na hora das dificuldades para mostrar que a minha fé é superior ao meu problema. A minha fé é superior a qualquer coisa que possa vir ao meu encontro. Essa é a coragem do Cristo. Me pede aqui. Por que que ele está falando isso? Porque ele sabia que nós somos seres imortais, ora num corpo de carne, mais uma vez. e que nós ainda íamos retornar muitas e muitas vezes. Por quê? Porque a vida física nada mais é do que uma experiência de construir em mim virtudes, conhecimentos, um ser melhor. Eu estou aqui para isso. Esse é o objetivo de eu ter voltado ao útero materno, gerado um novo corpo, e hoje eu estou aqui. Todo mundo vem com esse princípio básico evolutivo, construir ser um ser melhor. Virtudes, conhecimentos, de todas as ordens. E numa encarnação só a gente não dá conta, a gente sabe disso. Então Jesus reconhecendo isso, ele tinha a certeza de que a vida de ninguém ia ser fácil. De ninguém ia ser fácil. Ninguém veio aqui a passeio. Ninguém veio aqui para ser só feliz. Aliás, ele falava que a felicidade nem era daqui. Ele sabia que haveriam tropeços, que haveriam espinhos, que haveriam obstáculos. E nós teríamos que passar por eles. E nesse momento de vivenciar essas dificuldades, que nós vamos ter até o último suspiro, podem ter certeza? Nós temos que ter a coragem de mostrar a nossa fé. De mostrar para que viemos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é o meu objetivo aqui? Porque é muito fácil estudar a doutrina espírita. Mas é muito, muito difícil vivenciar isso lá fora. Porque lá fora é as minhas provas. É lá fora que eu sou provado. É lá fora que eu sou testado. Entrar num templo religioso, fazer as suas orações, fazer as suas oferendas, cada seita e cada doutrina aí com a sua forma de agir, é muito fácil. É muito fácil eu me confessar, pagar uma penitência e achar que eu já estou em paz e de acordo com o que Deus quer. E depois estar pronto a fazer o erro de novo. Porque qualquer coisa eu volto lá e me confesso novamente. É muito fácil eu vir para a casa espírita e achar que eu vou tomar um passe e vai estar bem. Infelizmente a gente vê companheiros, irmãos nossos, frequentadores, que chegam aqui faltando 10 minutos para o estudo acabar só para tomar o passe. Sendo que 90% está acontecendo aqui dentro desse salão. Podem ter certeza disso. É agora que a espiritualidade está trabalhando em nós. É o aprendizado, é o estudo, é o debate que enriquece o nosso conhecimento e nos dá base para fortalecer. O passe é só o complemento final. Mas tem pessoas que vêm, como na igreja tinha os papas hóstias, aqui nós temos os papapasses. Tem pessoas. Tem pessoas que vêm só para ouvir a palestra. Tem pessoas que vêm para estudar. Mas raramente são aqueles que vivenciam o que aprendeu. Que fazem um esforço de aceitar-se ser falível. Ser carregado de erros, de problemas. Que escorrega, que cai, que ofende, que magoa. Nós temos que aceitar os nossos defeitos. Nós temos que nos reconhecer com as nossas fraquezas. Para que nós possamos ser fortes. Porque a força vem da aceitação de si mesmo. Quando eu me reconheço falido, é que eu me torno forte para começar a corrigir. Porque enquanto eu negar as minhas fraquezas, eu não vou trabalhar na correção delas. Ter coragem. Coragem de me aceitar. Coragem que na hora que eu estiver lá fora, doente, eu confiar na palavra de Deus. Confiar em Jesus. Confiar que, mesmo que o meu corpo já não me sirva mais, e vai ser enterrado, eu continuarei vivo. Mesmo que eu não tenha mais um prato de comida na mesa, aquilo é um momento de reflexão. Para o meu crescimento interior. Ou vocês acham que Deus deixa acontecer conosco algo que não fomos nós quem causamos? Onde está a proteção desse Pai? Onde está a proteção desse Pai? Se eu não confiar que eu sou amado e protegido por Ele, de nada me vale. A minha fé não existe. É nos momentos de dificuldades, de aperto, é que eu tenho que mostrar a minha coragem. E a certeza de que eu sou amado por Deus. E se hoje eu não estou numa situação confortável, ou numa situação que eu não gostaria de estar, foi construída por mim. É construção dos meus erros passados, ou presentes. Por que Deus não permitiria que nada me atingisse, se eu não tivesse compromisso com aquilo? E Jesus quando falava, quem quiser seguir-me, pega a tua cruz e siga-me. Ele não disse, pegue a sua cruz e me dê para carregá-la. Ele disse, pegue a tua cruz e siga-me. Primeiro, Ele estava dizendo o quê? É possível segui-lo, carregando a nossa cruz. Essa cruz é a construção nossa. São os erros, os defeitos, as coisas que nós não deveríamos ter feito com o nosso livre-arbítrio e fizemos durante as longas existências que nós já tivemos no corpo de carne. Essa cruz, ela foi construída por nós. E quando Jesus nos convida a segui-lo, Ele está dizendo que é possível, independente do que você esteja passando, é possível segui-lo. Porque esse foi o convite que Ele fez. E a gente lembra também de Pedro, que falava que o amor cobre uma multidão de pecados. O que é seguir o Cristo se não é trabalhar o amor? Então, seguindo o Cristo, eu estou tirando um milhão de pecados e a minha cruz vai se tornando leve. A minha cruz vai se tornando leve. Mas eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ter coragem de exemplificar aquilo que eu aprendi. Eu tenho que ter coragem de enfrentar a vida e os problemas confiando no amor de Deus e nos ensinamentos de Jesus, nosso irmão. Eu tenho que ter essa coragem. Porque senão de nada me vale. De que adianta o conhecimento sem obras? E na hora que eu tenho a oportunidade de mostrar que eu já me construí, mesmo que seja um pouquinho, eu me desespero. Eu chuto a lata. Eu não quero. Eu choro. Eu renego. Eu blasfemo. Falo que Deus não existe. Que Deus esqueceu de mim. Que a vida não é boa. Eu quero suicidar, porque do jeito que está, para mim não serve. Ou o Senhor me conserta, ou o Senhor, eu estou indo embora. para chantagem com Deus. Como se Deus fosse ficar ofendido. Deus vai olhar para mim. Meu Jesus. Olha lá. Vai ter que voltar depois e fazer tudo de novo. Porque Ele é um Pai de amor e eu sou um ser imortal. Se eu fracassar nessa, o amor e a benevolência e o perdão dEle vai me fazer voltar. Porque nós vamos voltar. Só que em situações um pouco mais complicadas, porque aquilo que eu deixei de fazer, eu vou ter que fazer, mais o que eu fiz de errado, desistindo da vida. Então, coragem da fé é coragem de enfrentar os nossos defeitos e aquilo que a vida me traz. muito bem, meus queridos. Uma pergunta interessante que nos chega aqui, a pessoa fala assim, como então fazer quando a discussão sobre religião devemos nos abster ou entramos na discussão? Olha só. Para você que fez a pergunta e para os demais, para todos nós, também para os nossos amigos internautas, eu até esqueci de cumprimentar no início aqui, eles que estamos assistindo agora também pela internet, eu falo para vocês o seguinte, meus queridos, o importante é nós termos o discernimento. Nós precisamos de analisar, é uma briga sobre religião ou é uma discussão saudável ali sobre pontos de vistas? Porque se for uma discussão acirrada sobre religião, os amigos espirituais nos ensinam que isso aí é pancadaria mental. Você entra brigando, isso é a mesma coisa de discutir futebol. O meu time sempre vai ser o melhor que o seu, mesmo que ele estiver na última divisão, que ele estiver no último lugar lá. Não, é porque ele foi o juiz que roubou e você arruma um monte de coisa e você às vezes perde amizades por essas coisas que eu já vi acontecer. Aliás, eu já vi acontecer morte, né? A gente viu aí na televisão pessoas matando um outro por causa dessas situações e se matam inclusive por religião também, a gente vê isso aí. Pessoas matando em nome de Deus. Quem falou que Deus quer que a gente mate em nome dele? Então tem essas brigas homéricas em questão de religião. Mas se for para discutir os dogmas de forma racional, a lei, aí sim, nós não devemos aqui nos abster não. Nós somos espíritas e nós temos que ter aqui a consciência da nossa responsabilidade de espíritas que somos. Aqui de fazer a nossa parte. Hoje, muito mais fácil. Antigamente, os percussores do espiritismo era realmente complicado. Há muito tempo atrás, aqui na nossa cidade mesmo, nas cidades vizinhas, menores inclusive, você fala que você era espírita, você era estigmatizado pela sociedade. O espírita, naquela época, é mexer com essas coisas. Nossa, você mexe com isso? Credo. A pessoa ficava com medo de ficar perto de você. Isso no passado. Então, aquelas pessoas, não é melhor não falar nada, vamos esconder, como acontecia com os cristãos que iam orar nas catacumbas, escondido, olha só, você ia rezar escondido. E o espírita, também naquela época, as coisas eram mais complicadas. Mas hoje, atualmente, o espírita, ele é muito respeitado na sociedade. Essa é a verdade. Pelo que faz, principalmente pela caridade. A gente conversa com amigos nossos de outras denominações religiosas, e eles falam, eu admiro vocês pela doação de amor que vocês têm. Porque em muitas denominações religiosas, ali fica-se só na palavra. Só estudando, estudando, mas não se coloca em prática o que se estuda. De que adianta nós estarmos aqui estudando o Evangelho? Toda quarta-feira estamos aqui, se a gente não coloca em prática? Ao sair daqui, já discute com a pessoa ali no estacionamento, já briga com o outro no trânsito, chega em casa, briga com a esposa, com o filho, dá um chute no cachorro? O que adiantou vir aqui então? Então, isso é importante colocar em prática o que a gente aprende aqui. E isso o Espírito faz, ou pelo menos se esforça para fazer, não é? E a gente tem que fazer. E a mídia ajuda muito, hoje a facilidade hoje da internet, dos órgãos de comunicação, ajuda muito a desmistificar essa questão da doutrina espírita. Recentemente eu recebi uma informação que o SUS, olha só, o nosso Sistema Único de Saúde, já agora acata e coloca dentro das atividades o passe que foi colocado aqui pelo pelo Márcio Torres. Olha só, nos hospitais públicos, já ali, o Sistema Único, o SUS, já adota o passe como um medicamento, como uma cura espiritual. Falar isso há 20, 30, 40 anos atrás, que é isso? Ficou doido? E lá, imposição de mão no doente, lá no leito do hospital, o médico te expulsava do hospital. Hoje o SUS adota o passe dentro do hospital. Isso é ciência, meus queridos. Provando, cientificamente falando, que o passe é realmente uma coisa maravilhosa, como a questão da água fluidificada. E aí, nós temos hoje uma quantidade enorme de hospitais, vários hospitais espíritas, dirigidos por médicos, oncologistas, neurocirurgião, cardiologistas, e vai por aí afora nas suas mais diversas atividades ali, que são dirigidos por esses médicos, hospitais espíritas, hospitais psiquiátricos espíritas, também. E hoje está muito mais fácil. Nós devemos agradecer muito aqueles que iniciaram o Doutorio Espírito. Estou nem falando lá de Allan Kardec, não. Estou falando aqui de 40 anos atrás, no nosso rameirão comum aqui no Brasil mesmo. eu mesmo tinha um preconceito muito grande do espiritismo e do espírita. Para mim, naquela época, pela minha ignorância, espiritismo era macumba, fazer trabalho. Eu nem sabia que macumba é um instrumento de percussão. Então macumba ficou no linguajar popular que é fazer trabalho, prejudicar pessoas, né? Então você contratava ali o pessoal que contratava lá os espíritos, enfim. E até hoje tem, né? Muita gente que faz isso, faz aquilo, desmancha o trabalho, manda de volta, traga o seu marido, traga, não sei, traga com o dinheiro da pensão na mão e vai por aí afora. E para mim o espiritismo era isso. E aí, e por que eu achava isso? Porque eu tive uma experiência espiritualista quando adolescente lá em Belo Horizonte, a minha tia me levou, eu visitando ela, me levou no lugar. A minha tia levou ela não ser espírita. E aí nós fomos lá. Chegou lá aquele negócio meia luz, que um monte de gente numa roda lá e o pau comendo. E tambor, e cachaça voando, e charuto, e o povo rodando, e espírito baixando, e aquele negócio tudo, Deus me livre, eu passei um mal lá, meu filho, nossa, vomitei, passei um mal danado, deixa eu voltar para a minha igrejinha católica, lá que é bom, lá 60 joelhas, levando a tomar hoste e vai embora, e acabou, e está resolvido o seu problema. Eu disse, nunca mais eu volto num trem desse, não, Deus me livre. E cresci com aquela imagem. Depois já, adulto, trabalhando, casado inclusive, eu estava, eu tenho as minhas, as minhas empresas e tenho clientes fora, inclusive em Belo Horizonte. E um dos meus maiores clientes, eu até conto essa história, depois eu vou resumir aqui só para que está dentro do contexto, mas depois quem tiver aí querer saber mais, entra no site do centro e vem lá no aniversário de dois anos dessa casa, que eu conto a trajetória dessa casa e eu conto a história de como que eu entrei na doutrina espírita e como que construiu, como que foi construída essa casa maravilhosa aqui. Então, tem essa palestra lá. Mas para resumir, para vocês entenderem aqui dentro do contexto que a gente quer chegar, eu tinha esse cliente, era um cliente de grandes contas e lá nessa empresa tinha um diretor que era, né, um grande diretor lá, uma pessoa muito conceituada e depois no decorrer que eu estava fazendo o trabalho lá, na área contábil, eu fiquei sabendo que ele era espírita. E aí já caiu no meu conceito, esse cara é espírita? Não é possível. Como que pode, eu pensava, né, um cara nesse cargo que acima dele era só o dono, e aliás ele mandava até mais do que o dono, como que pode um cara desse ser espírita, mexer com essas coisas? E aí eu já tive uma reserva, fiquei ali naquela, naquele preconceito. E aí ele me chamava, né, me chamava na época, me chamava de Bebiano. Ô Bebiano, vão lá no centro pra você conhecer. Aí eu falei assim, não, só tô apertado demais, nossa, tô agarrado de serviço aqui de um aperto, não tem jeito de não. A hora que eu saía, eu ia embora. Ia pro hotel dormir, eu ficava lá três dias por semana, segunda, terça e quarto. E toda vez ele me chamava, eu falei assim, eu não vou, eu não vou, eu vou ficar brigando com a gente de religião, pra quê? Eu não vou ganhar nada com isso, vou até perder, né, porque eu vou ficar aqui, que eles ficaram, vai ficar com raiva de mim, então larga pra lá. E ele que vai pro centro de macumba dele lá, e eu que vou ficar na minha igrejinha católica, que é muito melhor. E ele sempre me chamava, eu despistava, ele ia embora, ele virava a esquininha, eu ia pro hotel dormir. Mas aí, olha o que que é a vaidade da gente, né, o orgulho, a soberba, conta a vantagem. Aí um dia ele chegou perto de mim, e aí Bebiano, tá apertado de serviço aí? Claro que não, é bom de serviço igual eu. Eu sou o cara, tudo pronto, você quer o quê? Quer o de ontem, tá pronto, quer a balancete, tá pronto, quer a balança, tudo pronto, igual eu não tem não, eu sou bom demais. Eu vou até ir embora mais cedo hoje pra dormir, porque tudo em dia. Eu disse, já que tá em dia, vão lá no centro comigo. Eu, nossa senhora, esqueci, fui contra a vantagem. Eu disse, e agora, como é que eu faço? Agora não posso falar que eu não posso ir, né? Mas eu falei assim, eu sou inteligente, eu já sei. A hora que ele sair, eu vou atrás de carro, né? Belo Horizonte, aquele trânsito infernal, eu dou um jeito de perder dele, desligo o celular, e falo que eu me perdi dele, o celular acabou batendo, e depois amanhã eu volto a ficar apertado. E o cara não dava nem um palmo de distância do meu carro. Teve jeito não. E eu cheguei lá no centro espírita, morrendo de medo. E ali eu tremia, gente, igual um vara verde. Né? Minha roupa de trabalho, né? É sempre de terno e gravata, é o meu dia a dia. Então, como eu não tá nem tempo de ir em casa, eu já venho direto pro centro, E eu cheguei lá de terno e gravata, e aquilo suava, gente, que molhava minhas costas, assim, de medo, pavor. E aí que negócio, aí subi, tinha uma escada assim, a gente subiu, e lá tinha um salão como esse, que vocês estão aqui agora, um amplo salão. Eu cheguei lá, mas ali eu suava, né? Mas tava tudo, assim, clarinho, né? Assim, gente. Aí tinha homem, tinha velho, tinha mulher, tinha menino, tinha um monte de gente, lá moço, estranho esse negócio, diferente, né? Tinha uma mesa como essa aqui, lá no fundo, assim, lá no, deve ser lá, né? É lá que o bicho pega. Aí, sentei, na última cadeira, perto da escada. A hora que o bicho começar a pegar, aí eu, ó, casco fora, vaza aqui, fala que eu passei, mas eu vou embora, nunca mais eu volto aqui, né? E fiquei lá, sentadinho, que tirinho, nem respirava. Respirava baixinho, pros espíritos não escutarem, que eu tava respirando, né? Tão com medo que eu tinha. Aí fiquei lá quietinho. Aí, começou. Aí fez uma prece, como a que vocês viram aqui hoje. Uma prece muito bonita, e olhando. Dali a pouco, começou uma palestra. E a palestra era pra mim. Tinha umas 600 pessoas no salão. E eu tava o último lá, quietinho, baixado. E eu olhava o cara, tava olhando pra mim. Eu parecia que eles estavam olhando pra mim. Mas, naquela época, eu passava por um monte de problemas, né? Na minha casa e tal, os problemas profissionais, família, aquela confusão que a gente sempre passa no dia a dia. eu olhava assim, gente, como é que esse cara sabe da minha vida? Ele tá falando, é pra mim. Não pode. Porque esse povo aqui é bruxo mesmo. Esse povo é da bruxaria. Ele sabe tudo da minha vida. É exatamente isso que tá acontecendo comigo. Mas eu ficava agachadinho. Quando eu levantava, tá olhando pra mim. Ai, meu Deus do céu. Eu não sabia. Aquela sensação. Aquele monte de gente achava que tava olhando pra mim. E aí acabou aquela primeira palestra. Lá tinha duas palestras. Uma de meia hora e outra de uma hora. Aí acabou a primeira palestra. Aí começou a segunda palestra. Aí a segunda que eu tava enfiando era o dedo da ferida mesmo. Tava enfiando a mão de uma vez. Falei, gente, como é que pode ele saber tudo de mim assim? E aí que veio mesmo. Tudo que eu estava passando e tudo que eu precisava de saber era exatamente o que ele falava. Quando chegou no meio da palestra, meu amigo chegou, ele era passista. Ele falou assim, e o passe lá não é no final da palestra como aqui. Lá é no meio. No decorrer da palestra o povo vai tomando passe. Porque é muita gente, senão fica muito tarde lá. E também Belo Horizonte, eu acho que é por isso. E aí no meio da palestra, meu amigo falou assim, vão lá tomar um passe? Eu disse, não, tá bom, vou não. Tá bom demais aqui, eu vou ficar aqui mesmo. Não, só vão lá. Não vou não, vou ficar aqui. Não vão, vão, não vão, vão, não vão. E todo mundo ficou olhando pra mim, eu fiquei com vergonha. Todo mundo olhando, ah, eu vou ter que ir, né? Então tá, eu vou. Ai, meu Deus. Mas aí eu estava rezando pra tudo quanto é santo, que vocês possam imaginar. Socorro, né? E aí entrou numa cabine de passe, igual a nossa aqui, meia luz. Eu sabia, é aqui. É aqui que o bicho pega. Meu Deus do céu. Eu sentei, mas ali meu filho nem respirava. E o suor de cia. Aí chegou uma senhora, e falou assim, ô meu filho, feche os olhos, e faça uma prece a Jesus. Eu fecho o olho, mas aqui, ó. Mas não fecho mesmo. Fechei um oi só. Fiquei com o outro aberto, né? E fiquei lá. E fui fazendo um pai nosso, mais ou menos, a decoreba, lá assim, né? Mas aí fui aplicando o passe, e aí fui ficando bom. Foi dando uma relaxada. Mas você sabe que esse trem está até bom? É, está até bom, não está ruim não. Terminou o passe, e disse assim, vai em paz, meu filho. E disse, mas acabou? É, boa. Posso ir embora? Pode. Obrigado, então. Sentei lá, acabou a palestra, fizeram uma prece, o povo começou a ir embora. E os negócios? Que hora que o bicho vai pegar? Aí meu amigo chegou, vamos embora? Eu disse, mas, agora? É, vamos embora. Mas já acabou tudo? Acabou. Mas assim, não vai acontecer mais nada, não? Não. Mas deixa eu te perguntar uma coisa assim, todo dia é desse jeito? É, ué. Mas não muda nada? Ué, bebê, eu não estou te entendendo, não. O que você pensou que ia acontecer aqui? Não, nada, imagina, o que é isso? Nada, não. No outro dia eu voltei, desarmado. Aí eu prestei mais atenção. E aí eu comecei, então, a estudar. Estudar, 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 engolir, comer livros. Como eu ficava lá, à noite não tinha o que fazer, ficava só no hotel, eu nem dormia. A noite inteira só lendo, 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 lendo. E tudo que vocês possam imaginar ali. Ia viajando, colocava o notebook. Ia estudando, 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 e aprendendo cada vez mais. E questionando, que é o mais importante. Questionar. Ali. Como é que funcionam essas questões. E é esse questionamento que me levou a doutrina espírita também. Porque eu não tinha respostas, apesar de ter todo o carinho e respeito pela igreja católica e pelas demais religiões, mas não me dava respostas. Eu ia na igreja e escutava lá as homilias do padre. E ouvia que eu sentia, mas não pode ser desse jeito não. Eu ia lá, tomava a hóstia, né? Ali rezava, joelhava, comungava ali, tudo e tal. Ia embora para casa, mas eu não saía de lá satisfeito. Porque eu não concordava com o que era falado lá. porque não tinha lógica. Era muito sem sentido. E eu, talvez pela minha profissão, das ciências exatas, eu sou contador, sou consultor tributário, consultora financeira. Então, essa minha profissão, para mim, tem que ter prova. Tem que ter lógica. Não pode ser assim, é assim porque está escrito ali. É assim porque eu falei. Não, ninguém aqui pode simplesmente ir como um boi numa boiada, não. Tem que questionar, tem que estudar, tem que analisar, tem que aprofundar. E eu ficava ouvindo aquelas homilias lá na missa, e até que certo dia, eu cheguei para o padre e falei assim, O padre José, eu preciso de conversar com o senhor. Pois não, meu filho, ele gostava muito de mim, porque eu ia muito lá, eu ajudava. Eu era um voluntário na igreja, nas festas, eu ajudava lá, em todas as coisas que aconteciam lá, eu estava sempre presente. Então, ele gostava de mim por isso também. Eu falei, não, perfeitamente, vem aqui na sacristia. Eu falei, meu padre, eu preciso de fazer, na verdade, duas perguntas, só duas perguntas para o senhor. Pode falar, meu filho. Eu falei assim, o senhor acha que Deus é bom, ou o senhor acha que Deus é ruim? Ele olhou assustado para mim, como é que você fala uma coisa dessa, meu filho, dentro da sacristia? Claro que Deus é bom. Pois é, padre, e o senhor acha que Deus é justo, ou você acha que Deus é injusto? Aí ele ficou bravo, como ele era muito bravo, sabe? Ele era muito bravo. Aí ele ficou bravo, como é que você fala uma coisa dessa? Isso é pecado? Você vai ter que confessar, você vai ter que rezar tantas Ave Marias, tantos Pai Nosso, terços, não sei o que. Ele disse, não, padre, espera aí. Deixa eu te explicar por que eu estou fazendo essas perguntas. Se o senhor está falando que Deus é bom, e se o senhor está falando que Deus é justo, por que tem tanta miséria na terra? Por que tem tanta gente passando fome? Não tem sequer o que comer. Mora debaixo de ponte, de viadutos, não tem sequer onde morar. Por que tem crianças desamparadas, que não tem pais, que ficam aí jogadas pelas ruas? Por que que criança fica doente? Por que que criança morre? Por que que criança já nasce morta, se não tem pecado? Como o senhor fala? Por que que dentro de uma mesma família, você tem dois irmãos, nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, um é saudável, maravilhoso, e o outro é cego, surdo, mudo, deficiente mental? Qual que é o critério? Eu disse, não, isso aí eu os desejo de Deus, Deus não é justo não, hein? Por que que o Márcio Torres é bonito? Mentira. Bonito, saudável, maravilhoso, rico, poderoso, e eu, Sérgio, sou ferrado, feio, pobre, miserável, doente, cego, surdo, mudo. Por que que não é o Márcio que é o ferrado, lá e tudo, pobre, miserável, e eu não sou rico, poderoso, maravilhoso? Qual que é o critério? E outra coisa, padre, eu conheço pessoas, que tem um coração de ouro, pessoas bondosas, mas tem tudo quanto é tipo de doença. Sofre igual um condenado, mas ajuda todo mundo. Tira da boca para dar para os outros, se o necessário for. E tem gente que tem uma saúde de ferro, que é forte, milionário até, mas é um mau caráter, é um vagabundo, é um safado, é um sem vergonha, ladrão. Por que que um está desse jeito e o outro não? Qual que é o critério? Qual que é o mérito de um e o demérito de outro? E outra coisa, padre, o senhor falou domingo passado, na igreja, que se a pessoa for boa, ela vai para o céu, e se ela for ruim, ela vai para o inferno. Não é isso? É isso mesmo, pois é. Eu conheço gente boa, gente boa, mas é boa de coração mesmo, ela se doa, ela se doa para a humanidade. Se necessário, ela fica sem comer para dar para o pobre. E não tem nem para ser, de tão pobre que é. É miserável. Pobre, 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 mas ajuda todo mundo. Essa pessoa vai para o céu, não vai não? Claro que vai, ué. Desse jeito é claro que vai para o céu. Pois é, padre. Mas eu trabalho para pessoas muito ricas. Eu tenho clientes, não é milionários não, eu tenho clientes bilionários. Clientes que têm muito dinheiro, mas que ajudam todo mundo. ele mantém creche, mantém hospital, mantém asilo, ajuda os pobres, ajuda todo mundo, não deixa ninguém passar dificuldade. Tem um coração de ouro. Ele vai para o céu também, vai não? Vai. Então, qual que é o critério? Um sofre para caramba, vai para o céu. O outro não sofre nada, está no bem e bom, vai para o céu também? Qual que é o critério disso aí? Se o senhor fala que a gente só tem uma vida aqui, morreu, acabou, vai para o céu, vai para o inferno. Então, qual que é o critério de um passar aqui sofrendo e o outro não sofrer nada? Ah, meu filho, isso aí são os desejos de Deus, não dá para entrar nesse medo. E também porque a gente está pagando os nossos pecados lá da nossa criação. Ah, foi bom, padre. Esse dia eu estava com a macaca, viu? Nossa Senhora, foi bom o senhor ter tocado com esse assunto aí. porque o senhor falou também, padre, e eu li, e eu estudei lá na Gênesis, que lá está escrito que Deus criou a Terra há seis mil anos atrás. Não é isso? Está lá. Só que a ciência vem falar que a Terra tem quatro bilhões e meio de anos. E outra coisa, lá fala que há seis mil anos atrás Deus criou do barro, fez Adão, a sua imagem e perfeição e da sua costela criou a Eva. Está escrito lá, não é? É. Só que não na Bíblia, tinha outra mulher antes de Eva, que não deu certo com Adão porque não veio de Adão. Mas vamos pular essa parte, falei com ele. Vamos ficar só no Adão e Eva, que está lá na Bíblia. E aí vem a ciência de novo falando que a humanidade tem muito mais do que isso. Mas vamos ficar lá, do jeito que está. Seis mil anos atrás Adão e Eva criados por Deus. Só que Eva induziu Adão a comer o fruto proibido do conhecimento. Quer dizer também que Deus não queria que a gente tivesse conhecimento. Mas tudo bem, vamos falar assim também. E aí foram expulsos do paraíso e vieram para a Terra, não é isso? Chegou aqui na Terra e tiveram dois filhos, não foi? Caim e Abel. Certo? Caim matou Abel. Está escrito lá. Pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo. Ficou então Adão, Eva e Caim. Aí Deus fez uma cruz, uma marca em Caim, para que os outros não o perseguissem. Que outros? Não eram só os três que estavam lá. E depois tiveram uma outra filha, chamada Sete. Aí ficou Adão, Eva, Caim e Sete. E aí, padre, eu te pergunto, de onde que vem sete bilhões e meio de pessoas? Porque eu sou contador e tenho uma empresa também de informática. eu tenho programadores lá na minha empresa. E eu fiz um programa. Fiz e coloquei lá. Não dá tempo. Seis mil anos. Mesmo que estivesse lá. E outra coisa também. Adão transou com a filha, a filha transou com o pai lá, com o irmão, irmão com irmã. Isso não é incesto? Mas mesmo que assim fosse, não dá tempo. Porque uma mulher para dar cria tem que estar pelo menos com 11, 12 anos de idade. No mínimo. Nove meses para nascer uma criança. Nem de longe chega a sete bilhões e meio de pessoas. Não dá tempo de procriação. Não chega nem perto. E outra coisa, e a raça negra? A vermelha, a amarela, oriental, e vai por aí afora. Essa diversidade de etnias que nós temos. Como é que fica isso? Também não dá tempo isso aí. E outra coisa, lá fala também que Caim depois abandonou a família e foi para outra cidade. Que onda a cidade? Não era só isso lá. E lá encontrou outra mulher e teve uma grande família, inclusive um filho chamado Enoque, que era o avô de Noé. E por falar em Noé, padre, né? Depois não veio o dilúvio? Não matou todo mundo? Não ficou só o Noé, a mulher de Noé, a nora de Noé, os dois filhos de Noé e as crianças? De novo, de onde que vem sete bilhões e meio de pessoas? Não dá tempo. Então, ah, mas a Bíblia está errada? Não, são histórias. Não se pode colocar igualzinho as pessoas pegam ali, literalmente o que está escrito, não é assim. E a ciência, de uma forma racional, vem desmistificar isso tudo. Não tem jeito de você acreditar nisso. Nós temos inteligência, temos conhecimento já. Aí, fui perguntar para um pastor, evangélico. perguntei para ele as mesmas coisas que eu perguntei. Eu fiquei até com dó do padre. Eu fiquei remorso, né? Não tinha resposta para me dar. Mas fiz as mesmas perguntas para o pastor. E aí, o pastor me respondeu assim, nós estamos pagando os nossos pecados até a nossa quarta geração. Se não concorda que esse é o Deus, não. Deus está me punendo por coisas que meu bisavô fez? Eu nem conheci o velho. o que é isso? Não, quer dizer que meu bisavô faz uma coisa correia e errada lá e eu que vou ser penalizado? Nem a justiça humana que é falível é assim. Nós temos aqui os nossos juízes aqui na nossa plateia aqui. Não é, doutor Francisco? Quer dizer que se o meu pai matar uma pessoa, você vai me prender eu? Claro que não, isso não existe, não. Eu mato uma pessoa, eles vão prender meu filho? Isso não é assim. Eu sou responsável pelos meus atos. e aí vem a doutrina espírita de uma forma extremamente racional, cientificamente falando, com a pluralidade das existências. E somente através da reencarnação é que nós vamos entender a justiça divina, se não, não tem justiça divina. Como é que nós vamos compreender os sofrimentos das pessoas se assim não for? E aí depois disso é que eu fui compreendendo, fui estudando, e aí que eu quero fazer as sugestões para vocês, meus queridos. Estudem, estudem, e quando tiver cansado de estudar, estudem mais ainda. Somente através do estudo é que você vai ter argumentos, não só para si, mas para conversar com as pessoas. Como eu conversei com o Brato, como eu conversei com o pastor, como eu converso até hoje, porque você vai ter argumentos sólidos ali, mas sempre ali pautado no bom senso e no amor, sem denegrir a imagem do irmão de outra denominação religiosa. Devemos respeitá-lo, nós temos que praticar a alteridade com esses irmãos. A alteridade é nós entendermos o momento evolutivo que eles se encontram. Uma hora, como eu cheguei, ele vai chegar também. Cada um chega, não está no seu tempo. É assim que funciona. Vamos refletir sobre isso. Não é, Márcio? Nós temos duas perguntas aqui, vai dar certinho, ou seja, eu vou gastar cinco e vou te dar cinco para essa aqui, tá? Jesus, sendo nosso mestre e exemplificador da lei de Deus, disse que renegaria a quem o renegar. Isso não é contra o perdão? É. Totalmente contra o perdão. Nós temos que entender que esse trecho do Evangelho que nós lemos aqui, ele foi recolhido da Bíblia. A doutrina não poderia modificá-lo, porque senão estaria indo contra o que está na Bíblia que nós conhecemos há dois mil anos ou que chegou até nós até esse momento. Então nós temos que entender primeiro essa fala do Cristo. Outro dia eu estava vendo um programa na The History Channel sobre a Bíblia e eles falaram lá que a Bíblia que nós conhecemos hoje das escrituras originais até hoje já sofreu mais de 50 mil alterações. Mais de 50 mil. Quer falar? Isso aqui já teve uma outra pesquisa mais de 400 mil alterações entre inclusões exclusões mudanças a questão da tradução e principalmente os interesses próprios dos imperadores da época. Então a gente tem que rever isso aí. E outra coisa, a linguagem da época era muito pobre. A nossa linguagem atual é pobre. Às vezes temos palavras que significam coisas diferentes. A manga, a camisa tem uma manga, mas tem a manga de chupar. Então tem várias palavras com significados diferentes. E naquela época era pior, porque tinha palavras que tinham vários significados dependendo do contexto da fala. Então as traduções não conseguem fazer uma exatidão. Mas o que a gente entende aqui? A doutrina vem nos dizer que quando nós saímos do corpo pelo fenômeno da morte, rompemos os laços que nos ligam ao corpo físico, nós nos libertamos. E nós estaremos conectados onde a minha condição evolutiva, moral, ética, consciencial me ligar. Não existe um céu, não existe um local. Jesus falava a casa de meu pai há muitas moradas. Qual que é a diferença da casa do pai para as moradas? A casa do pai é todo o universo. As moradas são construídas por nós, espíritos, de acordo com o nosso grau evolutivo. Quanto mais evoluído é o ser, melhor é a condição evolutiva onde ele vai estar conectado. Não é Deus que escolhe, não é Jesus que escolhe, não há um juiz para escolher. É como se fosse um ímã que me atrai. Eu é que faço a escolha. É eu. Eu hoje estou construindo o meu passaporte para onde eu devo ir. Então é isso. Então quando Jesus fala que aqueles que o renegarem será renegado, não por ele, é pela lei divina, a lei de afinidade e atração. É a lei que me leva para junto dos meus iguais, que me atrai para junto dos meus iguais. E lá poderá haver choros e ranger de dentes. Então esse renegar do Cristo, quer dizer, você não estará em contato comigo, com meus ensinamentos, com a minha felicidade, com o amor. Aliás, nenhum de nós estará. Se alguém aqui está pensando que ao desencarnar vai ver Jesus transitando, tira o cavalinho da chuva. Nós ainda não temos condição evolutiva para estar a quilômetros do plano do Cristo. Nós ainda não temos. A não ser que por caridade e amor ele venha fazer uma visita ao nosso plano. aí sim. Nós não temos condições ainda. Olha a distância que nos separa. Vamos baixar um cadinho. Chico, Xavier. Quem é que acha que vai estar no mesmo plano que Chico? Mahatma Gandhi, Mata Tereza, Irmã Dulce, Zilda Armes, mais aqui brasileirinha também, né, Sérgio? Nós não temos essa evolução para estar no mesmo plano que eles. Nós vamos estar mais ou menos, nós tudo aqui vai estar junto, gente, nós estamos mais ou menos no mesmo barco. Mas nós não estaremos. Então é isso que o Cristo quis dizer. Se a pessoa que escreveu depois quiser conversar, mas realmente está totalmente contrário ao perdão. Totalmente, mas é por causa do contexto. E o texto em seguida vem explicando isso. Essa gente lê com atenção, vem explicando isso. A última pergunta que nos chegou aqui é, nas leis divinas, o amor é o mesmo que a caridade? Ou caridade é coisa do mundo de provas e expiações? Não. Amor não é igual a caridade, mas a caridade está ligada ao amor. É uma das ramificações do amor. O amor é a plenitude, não esse amor que nós pensamos que conhecemos. O amor de um pai para filho, de um filho para pai, de um marido com a esposa. não esse amor que a gente conhece, porque isso ainda não é aquele amor. Porque a gente costuma amar as pessoas enquanto ela nos é conveniente. Enquanto as coisas ainda estão mais ou menos equilibradas, porque na hora do aperto a gente esquece que ama e costuma largar. Não é esse o amor. Não é esse o amor. Porque tem muitos pais que na hora que o filho fica problemático, ele esquece que ama o filho. Muitos filhos esquecem que ama o pai. Quando precisa e o pai não quer dar o que ele quer. Então isso não é amor. O amor é a plenitude. É esse amor que Deus tem por nós. É esse amor que eu tenho que confiar que Deus tem por mim. É esse amor que o Cristo veio nos mostrar que é possível passar pelo mundo e vencê-lo. Porque essa foi a única tarefa do Cristo aqui. Ó, eu vou nascer como homem viver como homem e morrer como homem sem cometer um erro sequer para provar para vocês que é possível. Essa foi a missão do Cristo. Tanto é que ele não escreveu nada. Quem escreveu foram os apóstolos. Ele veio exemplificar, mostrar que é possível. O amor é a plenitude. A caridade é a maior das virtudes. Como o perdão, a benevolência, a paciência, o carinho, a compaixão. A caridade é a construção de todas as virtudes. Fora da caridade não há salvação. Não é assim, Sérgio, que a gente aprendeu? Fora da caridade. Por quê? Não adianta eu dizer que amo e não ser caridoso. E ser caridoso não é dar esmola, não é levar a cesta básica. Isso aí é obrigação. Isso é obrigação. Auxiliar o meu semelhante é obrigação. Ser caridoso eu tenho que ser caridoso comigo também. Tendo paciência com meus erros, lutando contra as minhas mazelas, contra as minhas fraquezas. Sendo caridoso para emprestar o meu ouvido para aquela pessoa chata poder desabafar. Sendo caridoso ao segurar a minha língua para não falar coisas que eu não devo. Sendo caridoso ao olhar para o meu irmão sem criticá-lo. Sendo caridoso para não espalhar aquilo que eu não devo. A caridade ela é ampla. Ela é muito ampla. Mas é a maior das virtudes. Sem ela nós não vamos andar. E ela não é de um plano de provas e expiação. Ela é eterna. Por enquanto nós ainda estamos aprendendo a trabalhar estamos exercitando em nós o aprendizado da caridade. Porque vai chegar o momento em que ela vai estar incorporada em nós de uma tal forma que nós nem saberemos mais que somos caridosos. Nós simplesmente seremos. É igualzinho andar de bicicleta, dirigir no veículo. Depois que aprende, quem aí está acostumado a dirigir, você para para raciocinar na hora de passar a marcha, debraiar o carro, pisar no freio. A gente não para, já é automático em nós. Vai chegar um momento que a caridade será automática e nós nem sentiremos mais. Uma vez o Zé Amaral falou uma coisa e eu fui racionar e falei assim, gente, é verdade. O caridoso não pode saber que é caridoso. Porque toda vez que ele fizer um gesto e pensar que ele é caridoso ele já ficou orgulhoso. Já não é mais caridade. A caridade verdadeira é aquela que você nem percebe que está fazendo mais. Já é tão natural em você que você ainda acha que tem mais a fazer. É isso aí. Muito bem, meus queridos. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou, é curto e falar de evangelho é muito gostoso, né? Mas eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês por mais essa noite maravilhosa e abençoada de estarmos aqui hoje nessa casa maravilhosa. e também aos nossos amigos internautas desejar a todos um excelente retorno aos seus lares e que Jesus possa abençoar a cada um de nós aos nossos lares hoje e sempre. Muita paz, meus queridos. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto